Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão aqui. O proprietário de uma lanchonete fez um estudo junto a seus clientes sobre o molho que eles preferem utilizar no sanduíche. Foram consultados 800 clientes e constatou-se que 385 responderam que preferem utilizar maionese. 428 responderam que preferem utilizar mostarda. 47 responderam que não tem preferência nem por maionese nem por mostarda. Sabendo que cada cliente respondeu a essa consulta uma única vez, escolhendo um desses clientes ao acaso, a probabilidade dele preferir somente mostarda é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, o que é que é a questão? Pede uma probabilidade, né? A probabilidade de um cliente preferir somente mostarda. Então vamos ver quantos preferem somente mostarda. A gente pode utilizar diagramas para representar essa situação da seguinte maneira. Primeiro, temos dois conjuntos, que é o conjunto daqueles que preferem o quê? Conjunto daqueles que preferem maionese. Maionese. Eu estou fora, cara. Eu prefiro ketchup. Então tem também o conjunto daqueles que preferem mostarda. Mo-s-ta-da. Dá. Certo. E daí? Existem 47 que responderam que não tem preferência nem por maionese nem por mostarda. Esses 47 estão aqui fora. Tá? E daí? Quantos clientes foram consultados? 800 clientes. Teremos alguns aqui, ó, que gostam tanto de maionese como de mostarda, né? Eu não sei quantos. Eu vou chamar de X, ok? Eu quero determinar isso aqui. Porque eu quero também saber aqueles que preferem somente mostarda. Que é essa galera aqui, ó. Somente mostarda. Essa galera bem aqui. Bom, eu sei que 428 preferem mostarda. Certo? Então aqui no total temos 428. Como aqui já tem X, que preferem somente mostarda serão 428 menos X. Porque esses X aqui, ó, são aqueles que preferem maionese e mostarda. Então os que preferem só mostarda vai ser 428 menos X. Do mesmo jeito aqui, ó, desse lado. Ó, maionese. 385 preferem maionese. Aqui eu já tenho X. Então aqui vai ficar 385 menos X. O que é esses 385 menos X? É aqueles que preferem somente maionese. Ele perguntou isso? Não. Ele quer a probabilidade de a gente escolher um que prefira somente mostarda, né? Essa galera aqui, ó. Então, somando todo mundo, tem que dar 800, que é o total de pessoas consultadas. Então eu vou ter aqui, ó. 385 menos X, que é essa galera que prefere só maionese. Mais X, que é a galera que prefere os dois. Mais 428 menos X, que é aqueles que preferem só mostarda. Mais 47, que é os que ficaram aqui de fora, que não preferem nenhum nem outro. Então, somando isso tudo, eu vou ter o total de pessoas consultadas, que é 800. Agora, para a nossa alegria, a gente pode cancelar esse menos X com esse mais X e já reduz um pouco o tamanho das contas, né? Eu vou adicionar aqui, ó. 385 e 428. Vamos ver quanto é que dá. Vou escrever 428 mais 385. Vamos ver quanto que dá. 5 mais 8 é 13. 13 vai 1. 1 mais 2 mais 8 vai dar quanto? Vai dar 11. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 3, 8. Certo? Então, esses caras aqui, a soma deles é 813. Aí eu ainda tenho aqui menos X mais 47 igual a 800. Agora, eu tenho aqui 813 e eu tenho aqui mais 47. Então, eu vou realizar essa adição bem aqui. Poderia fazer de cabeça, mas como eu estou explicando, eu prefiro fazer a continha assim, tá? 3 mais 7 é 10, fica 0, vai 1. 1 mais 1 mais 4 dá 6 e aqui ainda temos 8. Então, 860 menos X é igual a 800. Conclusão, o X é 60, né? Porque 860 menos 60 dá 800. Então, o X é 60. O X é a nossa resposta? Claro que não. O X vai me dizer apenas aquelas pessoas que gostam tanto de maionese, né? Como de mostarda. O que eu quero mesmo é esse cara aqui, ó. Esse valor aqui vai me dizer aqueles que preferem somente mostarda. Então, eu tenho que fazer a continha. 428 menos 60. Quanto que dá? Fazer essa continha bem aqui, ó. 428 menos 60. 8 tira 0, fica 8. 2 não dá para tirar 6, peça emprestada daqui. Aqui fica 3, aqui fica 12. 12 tira 6, fica 6. E 3 tira nada, fica 3. Então, 368 pessoas. 368 pessoas preferem somente mostarda. Agora, eu quero a probabilidade, né? Como é que eu vou calcular essa probabilidade? É muito fácil. Qual é o total de pessoas? 800. Então, ó. Sabendo que cada cliente respondeu a essa consulta uma única vez, escolhendo um desses clientes ao acaso. São quantos clientes? 800. Escolhendo um ao acaso, a probabilidade dele preferir somente mostarda? Bom, quantos que preferem somente mostarda? 368. Então, essa é a probabilidade. Eu tenho que encontrar o item correspondente agora. Concorda? Pronto. Aí, eu tenho que dividir, né? Eu vou fazer a divisão logo. Você poderia simplificar primeiro também? Eu vou dividir logo. Vou fazer essa divisão bem aqui. 368 dividido por 800. Poderia simplificar primeiro? Poderia. Mas eu vou fazer essa divisão e eu vou acabar encontrando a porcentagem associada, tá? Primeiro eu vou botar essa porcentagem na forma de número decimal. Bom, eu começo aqui com o zero, né? Ainda só vendo 368. Como não temos algarismos para baixar, coloco a vírgula, baixo o zero, que vai ficar aqui. O número que vezes 800 dá perto de 3680 é o 4. Porque 4 vezes 800 dá 3.200. Sobra aqui 480. Tá? Não tem um algarismo visível para baixar, baixo o zero. Então, fica 4.800. Então, o algarismo que fica aqui é o 6. Porque 6 vezes 800 dá 4.800. E essa subtração vai resultar em zero, né? Então, acaba. Então, a probabilidade é 0,46. Mas isso é o mesmo que 46%. Portanto, item correto, item A de avião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você entendeu tudo direitinho, deixe o comentário com a carinha sorrindo. Se quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócris Rocha em Fortaleza, O telefone é 98726-5376. Um abraço e até a próxima. Tchau!